Oiê, para discutir religião eu sou bosta. Opa, gravando. Tô aparecendo, tô no YouTube! E aí o cara coloca os vídeos todos. Eu e a delícia do darth no YouTube. Ai, que delícia, cara. Você me chama de delícia. Nossa, meu! Vou fazer um baú aqui. Mais um baú nosso e tá firme com a nós. vou pegar aqui as comidas lá, os blocos de figo legal aqui pera aí que o FPS tá daquele jeito é, daquele jeito, tipo FPS daquele jeito é tipo um FPS ai meu deus, bichinho idiota os cara não sabe nem fazer pão direito mano os cara, cara, os caras são idiotas mano que eles interrompem aqui a faseção da ponte faseção é bom faseção é bom tá, vou ali pegar vou lá pegar a capiroto sabe, rapidamente ai, me ajuda aqui He He na porta aqui ó permissão Dark permissão hein ah véi, buguei o bloco aqui mas eu não caí ainda bem vou lá pegar a capiroto que o vermelho é desse lado daqui eu já falei dez vezes pegar a capiroto mas foda é o importante é que eu fiz isso tornar realidade peguei a capiroto simplesmente esse, easy ô He He você precisa ver como é que tá meus minérios velho tá muito foda é o que eu achei de uma textura velho tipo qual é o nome da textura esse tipo brilha velho tchau tô chegando voltei quase quase que o cara ai cheguei eu tô passando no meio de uma oi tô com a maçã capiroto aqui vou deixar nela no baú tá e quatro dimas que vem juntos tá acho que ele já tá lá na bandeira né não cadê o nosso baú o dart tá na frente do spawn mesmo tá na nossa o mapa nasceu spawnou pro gado mas nosso Deus eita eita isso aqui ó acabou nem começou quer dizer ai vou botar as massas a massa do capiroto aqui os um kit vai fugir uma de nós ai tipo pega ela no deathmatch vou fazer vou fazer uns pão aqui caso alguém precise ai pronto você vai fazer já a tesoura Dark? é vou colocar o seu ferro passar cadê a Marcos? olha você tá subindo isso daí ainda? eita eita porra pode deixar que eu faça as cartinha marota aqui ai quem está ligando? peraí 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 o que? peraí 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 uh um pack de escada deve dar né um pack de escada deve dar né ainda mais que eu achei mais um pack ali O dia inteiro está sendo o cara banido. Aí, voltei porque, tipo, eu desconectei do servidor, cara. Sem querer. Eu caí. Eita, moça. Caí. Deu time de out aqui. Aí, também. Eita, já está chegando o flash aqui na bandeira já. É. Cara. Tem que sair agora. Que isso? Não, sério? Sai da onda partida? Do computador? Então, sai da partida mesmo, porque eu caí. O, hei, hei, para de fazer isso. E toma esse tesouro aí. Eita. Ah, mas, pô, agora eu vou ficar esperando aqui. Vê aí, se o meu SkyCamp estiver enchendo aí. Por quê? Mas, só se quiser, né? Não, nós vai. Nossa, tá aí. Ó, a flecha desses caras ali está violenta. Eita, já tem cara lá. Que hack. Vai, vai, hei, vai. Enquanto ele está distraído, porra. Vamos, vamos, vou, vou ficar no quarto aqui no Ásia, porque o mapa aqui está mais, está mais cheio por agora. Quantos cheios? Ó, quantos caras? 26, 25. Vamos, vamos, qual? Uau.